Aí a entrega. É a prova do que nós acabamos de assistir. Os 100 metros Nado Costas. Que teve a presença aí do Nick Toma dos Estados Unidos, vice-campeão límpico, ficando com a medalha de ouro. E o Guilherme Guido, brasileiro, com a medalha de prata. Por pouco, o ouro para o Guilherme Guido. Guilherme Guido fez 53 segundos 35 centésimos contra 53,20 centésimos. 15 centésimos apenas de diferença. Guilherme Guido, que pela manhã bateu o recorde Pan-Americano com 54,04. Baixou o tempo dele na final, mas ainda teve aí o Nick Thomas. Nick Toma para chegar na frente e, consequentemente, bateu o recorde Pan-Americano. E olha só, Marcos, como é que está a disputa para ver qual é a maior potência da natação nesses Jogos Pan-Americanos. 18 provas disputadas. 6 ouros Estados Unidos. 6 ouros Brasil. 5 ouros Canadá. E 1 para a Argentina. O Brasil, que na última edição dos Jogos Pan-Americanos conquistou 10 ouros, pode até superar este número. Amanhã é o último dia da natação. Hoje teremos ainda 6 provas. O Brasil favorito em pelo menos 2 delas. Pode chegar a 8. Amanhã tem os 200 medley do Thiago. Teremos também o 4 por 100 medley. Brasil também favorito. Então, eu acho que no mínimo 10 repetindo Guadalajara, o Brasil vai conseguir. Medalha de prata, silver medalha, representando o Brasil. Ganhou a medalha de bronze, agora a medalha de prata que vai ser entregue para o Guilherme Guido. Nadou muito o Guilherme Guido. Fez muito bem a parte dele. É o Brasil se destacando na natação. É o Brasil fazendo um bonito trabalho nos Jogos Pan-Americanos. Então, na final feminina dos 400 metros, a gente já faz o convite. Teremos a presença da Carolina Billet, brasileira e também da Manuela Lirio. Brasil presente em todas as finais da noite. Parabéns, Guilherme Guido. E agora a medalha de ouro que vai ser entregue para o campeão Pan-Americano dos 100 metros costas. O norte-americano Nick Thoman. Saudado pelo público. Recebendo um aplauso, muitos canadenses nas arquibancadas. O Canadá que vai muito bem, como disse o Marcelo Romano, os Estados Unidos, o Brasil. Há uma disputa entre esses três países para ver quem vai se tornar, quem vai sair desses jogos para os Pan-Americanos como a maior potência da natação do Pan. E aí, Marcelo? Lembrando que hoje o Brasil brilhou também no tiro esportivo, duas medalhas de ouro com o Júlio Almeida na prova de pistola 50 metros e o Cássio Rippel na prova da carabina 50 metros. Agora, a execução do hino americano, está lá o brasileiro. Guilherme Guido. Vamos acompanhar. Guilherme Guido. Guilherme Guido. Amém. Nick Thoman, medalista de ouro e o brasileiro Guilherme Guido com a medalha de prata.